TVU Esporte de volta e aqui no segundo bloco estamos com um convidado mais que especial, o Jailson Gomes, que é treinador da seleção de futebol da UFRN. Jailson, seja muito bem-vindo aqui no TVU Esporte. Ok, obrigado a todos pela oportunidade de divulgar nosso trabalho aqui na equipe da UFRN. E a gente ficou sabendo que vocês estão indo agora para o Sul-Americano, não é mesmo, de futebol? Isso, com a nossa conquista da Liga do Esporte Universitário no mês de abril na cidade de Campo Grande, nos deu acesso a disputar esse Sul-Americano. Chegou o convite mês passado para o UFRN e conseguimos confirmar, com muita batalha. Ai, que coisa boa. E conta para o pessoal de casa, como é que foi essa preparação para conseguir chegar até lá? Olha, a preparação é contínua. A gente tem uma seleção permanente que não para de treinar ao longo do ano. E especificamente para esse ano, a gente começou a preparação em fevereiro para a Liga do Esporte Universitário, que aconteceu em abril e com o título viabilizamos a saída. Entendeu? Enfrentamos equipes como Pará, Santa Catarina, a equipe da casa, lá de Campo Grande. Na semifinal foi Uberlândia e na grande final contra o time de Goiás, Universo. Ai, legal. Eu tenho uma pergunta que estou super curiosa, porque a gente comentou sobre a situação do time no programa passado, né? Queria só te perguntar, então, como é que foi esse processo aí para conseguir a liberação, para vocês poderem participar? No primeiro momento, falaram que não tinha uma verba disponível, mas quando a gente entregou o troféu para a reitora, ela tinha se comprometido com toda a equipe que ia viabilizar a saída na competição. De alguma forma, quando a gente procurou ela, que estavam os prazos se acabando, ela estava em uma viagem representando a universidade, acredito que na cidade de Brasília. E a dificuldade foi essa, porque ela não estava aqui e não tinha como responder essa confirmação. Então, assim que ela chegou, fizemos a reunião com ela e conseguimos viabilizar a saída. Parte da saída foi viabilizada. Bacana. E a gente sabe o quanto é importante, né, Notícia? A gente tem o apoio da universidade para formar futuros atletas, assim, é uma formação incrível. Eu já fui atleta aqui da UFRN, sei o esforço danado que vocês devem estar fazendo aí para participar dessa competição. E é legal também, a gente também percebeu quando um atleta se destaca. Você falou aí que tem uma seleção permanente e tem alguns meninos que têm o sonho de seguir carreira profissional? Isso. Esse ano a gente deu sorte que alguns alunos que, alguns atletas, na realidade, que não conseguiram progredir na categoria de base, resolveram estudar e, com o curso na universidade, viabilizou a inscrição deles. No caso ainda, a gente conseguiu, na última LDU, colocar três atletas na Olimpíada Universitária, que é a Universidade, que, por sinal, eles iniciaram hoje os treinamentos lá na pré-temporada, na cidade de Goiás. E estão lá, que é o atleta Gil Cássio, Eider e Rodrigo. Bacana. Bacana. E na questão da verba, como é que vocês estão se organizando aí para poder bancar essa viagem? Olha, a universidade, ela ficou de bancar a parte de inscrição e alguns alunos, eles vão ter um auxílio financeiro. Outros, não, porque tem uma questão de se enquadrar na questão do Cade Único, para receber esse auxílio. Então, esses que não se enquadram, a gente vai ter que buscar patrocinadores e apoiadores do esporte. Entendi. Então, já deixa teu recado aí, já é outra para a galera, né? Isso mesmo. A gente pede para essas empresas que gostam de investir no futebol, principalmente o futebol universitário, que nossa equipe está precisando desse apoio de todo o comércio local e empresários locais que gostam de fazer esse investimento. Como é que eles podem te contatar? Olha, a gente tem as redes sociais, que é tanto no Facebook como no Instagram. Seleção Futebol UFRN, esse é o primeiro contato. Ou até mesmo com nossos telefones, fica fácil de entrar em contato. Só chamar no inbox, né? Isso. Aí tudo se resolve. Com certeza, com certeza. Jair, uma dúvida minha. Assim como o Leila, eu também fui atleta. Ainda sou atleta, aquele atleta meio... Ela é goleira do nosso artirrival. Isso. Da vaca. Mas como é que está a expectativa dos meninos e sua também, né? Olha, nossa comissão e os atletas estamos focados. Desde a semana passada, a gente já vínhamos treinando. Na semana passada, quando confirmou nossa saída para a competição, aí intensificamos os treinos. A gente está com a comissão multidisciplinar, que tem uma área de gestão que está cuidando dessa parte de busca de novos parceiros. A parte física, a gente começou a dar um pequeno destreino, que é para depois subir as cargas. E a tática, a gente está lapidando o que já tinha e está implantando novos conhecimentos táticos para a equipe. Entendi. E o psicológico dos meninos? Ah, o psicológico, de uma forma, está bem. Agora, aquela ansiedade, né? A gente já é um time já cascudo na competição universitária a nível de brasileiro. Antes, as equipes olhavam para o UFRN e diziam, é mais de três pontos. Caramba! Parece que o jogo mudou, não é? Parece que o jogo virou. Desde 2014, a gente tem uma grande evolução dos resultados. Fomos vice-campeão em 2014, na cidade de Caruaru, e em 2015, em Curitiba. Em 2016, na cidade de Palmas, ficamos em quarto lugar. Chegamos a uma final, de alguma forma. E esse ano, inédito título. Show! Então, essa conquista, né, meninas? E não é de uma hora para a outra. Eles realmente vêm trabalhando isso. Foi uma evolução, uma crescente do time. Com certeza. Fica o nosso parabéns aí para todo mundo da equipe. E a boa sorte aí nessa competição. Vamos estar para sempre. Vamos mesmo. E agora, Jailson, olha só, falando em conseguir recursos para disputar competições, o atleta de jiu-jitsu da Academia Kimura House, o Tiago Endenino, está fazendo uma campanha para conseguir patrocinadores para ir lutar lá no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu em 2018. A nossa equipe foi lá conversar com o atleta. Roda a VT. As artes marciais mixtas ganham mais adeptos a cada dia que passa. Natal é um dos polos do esporte no Nordeste. Tiago começou sua carreira no jiu-jitsu em Macaíba e só depois veio para Natal. Fui deixando a musculação e fui começando a gostar da arte marcial jiu-jitsu. E aí foi. Lutei meu primeiro campeonato muito nervoso. A adrenalina vai a mil. Aí consegui ganhar o primeiro sem muita técnica. A arte marcial jiu-jitsu não é só luta. Eu acho que também tem a vivência de você construir uma família dentro do tatame. Consegui conquistar várias amizades através dessa arte. É um estilo de vida que eu me identifiquei muito. Conquistei várias coisas e estou querendo conquistar muito mais. Há nove anos no mundo do jiu-jitsu, Tiago se prepara para enfrentar o maior desafio na sua carreira. Lutar em um campeonato internacional. Mas para isso ele precisa vencer um forte adversário. A falta de apoio. O primeiro campeonato que eu vou lutar é esse europeu. Que é uma forma de eu acrescentar mais... Vamos dizer... Um currículo maior na minha carreira. Estou querendo que ir procurando apoiadores, patrocinadores que tentam me ajudar para essa viagem, essa competição que eu vou ter lá na Europa. Marcos Vinícius é professor de Tiago há alguns anos e falou sobre o desempenho e a dedicação do atleta. Ele está se dedicando mais ao MMA atualmente, mas assim que aparece alguma oportunidade de ele participar de competições de jiu-jitsu, ele volta. O jiu-jitsu tem se expandido muito e aberto portas a nível internacional para todo mundo. Mas aqui no país da gente a gente encontra ainda dificuldades, né? Uma das dificuldades para todo atleta é essa questão do patrocínio. Tiago já conseguiu um apoiador e pretende doar parte desse patrocínio para projetos sociais voltados para o esporte. Um é ligado a uma igreja, que é o resgate em ação, né? E o outro é no bairro do Guarapes. A gente está sempre buscando formas de ajudar, seja com um material, um kimono, para as crianças que são bem carentes e não podem nem pagar mensalidade, nem muito menos adquirir esses materiais de treino. Mas nem tudo está resolvido. O Faixa Rocha ainda precisa de outros patrocinadores para custear seu treinamento e sua estadia em Portugal. Apesar de todas as dificuldades, Tiago já tem muito a comemorar. Que muda! Muito legal. Está aí a matéria da nossa repórter Eline França. E a gente vai se despedindo aqui no estúdio com o nosso Jailson. E Jailson, só para lembrar para o pessoal do seu telefone de contato, que você esqueceu de dar. Ok. Os empresários aí que quiserem ajudar a nossa equipe de futebol, procura lá nas redes sociais Seleção Futebol UFRN ou tenta contato com o meu número 98708 9707. E de alguma forma a gente vai querer te atender. Muito obrigada, Jailson, pela sua presença aqui. A gente fica torcendo pelo time da UFRN, que está agora na Sul-Americana, não é isso? Isso. De futebol. E aí que o tom dos atletas da América Latina. E a gente fica aqui torcendo por vocês. Muito obrigada pela presença. Ok. Obrigado a vocês pelo espaço. Pessoal, fim de mais um bloco aqui no TVU Esporte. A gente volta já já. Não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.